O que me prometeu Será que se esqueceu De todos os meus planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes se embriague a tudo que é iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes se embriague a tudo que é iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia Essa casa está tão cheia Parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu? De todos os meus planos Nossos cílios, nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes se embriague a tudo que é iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes se embriague a tudo que é iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes se embriague a tudo que é iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Tchau 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 Tchau